No vídeo de hoje vou estar trazendo pra você uma dica bem legal, um rocambole de maçã. Eu não ia gravar, mas resolvi passar esse passo a passo pra você. Espero que você goste. Bem, eu cortei seis maçãs, coloquei suco de meio limão, tá? Acrescentei meia xícara de açúcar e levei pra cozinhar, até ela ficar macia. E acrescentei o pau de canela. No prato do forno, eu forrei alumínio, tem que ser alumínio, viu gente? Que é pra você depois enrolar o rocambole. E untei com bastante manteiga. Pra massa do bolo, você vai precisar de seis ovos. Dez colheres de sopa de açúcar. E uma pitada de sal. E você vai bater na batedeira em velocidade alta, tá? Por cerca de doze minutos. Passado os doze minutos que você bateu os ovos, o açúcar e o sal, você vai acrescentar seis colheres de sopa de farinha de trigo. E vai deixar em velocidade baixa, até misturar todos os ingredientes. Lembrando, gente, que enquanto isso, o forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Envolveu bem toda a farinha, agora você vai acrescentar uma colher de sobremesa de fermento. E vai continuar batendo em velocidade baixa, até envolver todo o fermento na massa. Envolveu todo o fermento na massa, agora vamos colocar na forma. Agora você distribui a massa, tá? De forma que fique na mesma espessura em toda a forma. Feito isso, agora você vai levar ao forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por cerca de doze minutos. Passados doze minutos, a massa já está assada. Agora você vai retirar o alumínio da forma. Tem que ter cuidado, porque esse processo tem que ser ainda com a massa quente. Retirada a massa com o alumínio da forma, agora vamos espalhar o recheio que nós fizemos com as maçãs. Se você preferir, você pode diminuir o tamanho da maçã, né? Do jeito de cortar. Você corta de sua preferência, ok? Agora é espalhar bem, mas não é necessário que fique muito nas beiradas, tá bom? Depois de colocar o recheio, agora com a ajuda do alumínio, vamos começar a enrolar o rocambole. Aí vem uma dica muito importante. Se você quer um rocambole mais fino, você não acrescenta o fermento na massa, ok? Essa massa, ela é ótima para trabalhar. Eu já tenho aqui no canal a mesma massa, o mesmo rocambole, só que com doce de leite e morango. Fica simplesmente maravilhoso. E para você ver outras receitinhas de bolo, de torta, é só você visitar as nossas playlists, ok? Tem uma playlist só de bolo lá para você. Então, já temos aqui o rocambole enrolado, gente. Essas beiradinhas, não se preocupe que você vai cortar, viu? E vai modelar direitinho o seu rocambole. Agora chega a hora de levar o rocambole, né? Para a vasilha, onde ele vai ser servido. Você escolhe uma bandeja, um prato de sua preferência. Agora, com uma faca de serrinha, você vem tirando as pontinhas do rocambole. E vai modelar direitinho o seu rocambole. E para decorar o rocambole, eu fatiei uma maçã em fatias bem finas, polvilei açúcar e canela e levei no micro-ondas por cerca de 3 minutos. Passados 3 minutos, né? Passados 3 minutos, a maçã já está macia e vamos decorar o rocambole. Essa parte é bem opcional. Cada um faz a sua decoração. Eu resolvi fazer assim e gostei muito do resultado. Esse rocambole eu fiz com muito carinho para o meu sogro. Foi aniversário dele e ele ama maçã, né? Então, ele adora a sobremesa com maçã. Então, eu resolvi fazer esse rocambole para ele. Então, hoje domingo nós almoçamos na casa dele, né? Em família. E foi muito gratificante, né? O resultado desse rocambole. E agora eu poder estar dividindo com vocês. Ok? Então, se você gostou, confere aí se você deixou para mim aquele like. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti